Acho que foi lá para a banda da Lusitana. Olha o Atalaia, olha lá vai ele. E da outra vez, incrível, a outra vez que eu encontrei ele lá para o Atalaia, ele vinha com coisa de açaí. E aqui eu encontrei com ele de novo, ele vinha com um paneiro de açaí na costa. Veio de Macapá, agora foi.